Que eu tô vindo demais, que eu sou louco demais Que eu vou ficar pra trás, tô bebendo demais Tô fumando demais, tô vergonha pros pais Que eu viajo demais, vai na bala jamais Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer Sei que vai te dar, não bota pra fuder Menor vou te falar, menor vai te fuder Não vem pra te agradar, mas meu são teu lazer Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado Reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque cês é recalcado Não aguenta me ver calçado no bucho que cês não tem Mas não é só material, em vez já vai mais além Não sei qual o seu astral, mas é nóis que passa bem Faço bem, faço mal, na moral já nem sei Falsidade é igual, faço mal, faça bem É meu defeito acordar sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Tá quando bate o grave com a melhor levada Sabe que esse é o Cali, Cali, qualidade é sem É meu defeito acordar sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Mas quando bate o grave com a melhor levada Sabe que esse é o Cali, Cali, qualidade é sem Porque a noite é claro, kit caro, canxi na travessa Minha tropa é travessa, se tenta a noite atravessa Só a mente calma, a mente clara, acende o desestresse Sempre que sou presta, só agradece e segue a meta Tropa onda e deixa vem, já sabe pra onde eu vou Whisky, bala e sabadinho, que vibe log bro Liga, liga pro padrinho, que ele já convocou Suas amiga pode vim, se não imaginou Seus pecados capitais já traíram o capital Mas no fundo capitais captura o teu aval E se já não sabe mais quem comanda no final Se demora e capta atrás achando que tá legal Já sou papo sem dois papo, só sou papo no seu papo Para, fã de nego supondo porra de papo errado E pode pá que pode para Mala cheia vem do para, eu nunca sabe das parada Repara, só não dá para e pera lá Nem é meu defeito acordar sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Mas quando bate o grave com a melhor levada Sabe que esse é o Cali, Cali, qualidade é sem Nem é meu defeito acordar sem lembrar de nada A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem Mas quando bate o grave com a melhor levada Sabe que esse é o Cali, Cali, qualidade é sem A noite acelerada com os amigos e nóis tá bem